Aqui é o Daniel Maguire Estou há três gerações Na família Shark e Macedo Ninguém ainda conseguiu pregar 11 vitórias Eu estou com catarata Tomei um corte esse dia quebei o feio Em duas partes Agora quem está jogando comigo é o Castãozinho Mas ainda assim não conseguiu Pegar 11 vitórias Eu não aguento mais Eu não Live em um Live em um Sharkão tá um Meus queridos Pessoal O que aconteceu? Eu comecei a live mais cedo Eu estava fazendo algumas coisas Para resolver aqui para mim mesmo Coisas pessoais do Sharkão Profissionais, coisas né Sharkão é um cara né O Sharkão é um micro empresário Sou streamer Eu comecei a live Eu tive um problema para resolver de manhã Correria do dia a dia do Sharkão E aí quando deu mais ou menos uma hora da tarde Eu abri live 15h10 Deu uma neura em mim Eu falei não vou começar WL com o Cruyff Eu vou ter que vender o Cruyff E trazer o Ronaldo Fenômeno Deu uma louca em mim Eu falei não quero Não quero Eu quero começar WL com o Ronaldo Fenômeno Só que aí eu pensei O Gulitão pessoal Estava em andamento ainda Aí eu acionei a equipe Shark Mas eu falei por favor Vocês conseguem farmar lá Apex Farmar alguma coisa Para a gente poder terminar o Gulitão Então a equipe Sharkman Ficou mexendo o Gulitão ali Até umas 4 Até umas quase 4 horas Entendeu Para a gente poder farmar o Gulitão E mesmo assim Faltou um time só Mas eu já completei ele ali É só enviar o elenco Por que que eu queria vender Por que que eu queria tanto o Gulitão Para ele entrar no lugar da Sawa Ou no lugar do Rodri Para eu poder vender o Cruyff E mais vender a Sawa Ou vender o Rodri Para ter o dinheiro para o Fenômeno Entendeu Porque senão não dá para comprar Eu quero R10 e R9 No meu ataque Em busca das 11 Quem sabe as 14 Né pessoal Sharkão está evoluindo bem em live Entendeu Então por isso que a gente atrasou Tá Eu ia abrir lá Até 5 horas Eu abro 5 horas Que é meu horário normal Mas sábado eu abro Às 3 horas da tarde Né Aí eu falei Abro às 5 Mas aí Consegui abrir uma Meia hora mais cedo aí Do que eu estava planejando Beleza Fechou É Quero pedir desculpa Para vocês também Ontem eu estava bem nervoso Com vocês né No chat aí tudo Sharkão tem hora Que é bem real E a gente não é ator Né cara Então a gente acaba Pecando E errando Muitas vezes em live Então desculpa Ontem um monte de xingamento Que eu É Digeria o chat E é Não as pessoas boas né Mas até as pessoas ruins Que me xingam Aqui xingou o Sharkão O Sharkão devolve Então A gente Passa do ponto Às vezes aí Beleza irmão Bora pro pau então Sharkão Como foi na Libertadores Cara Ah eu vi os caras Do pré-spam né cara Na hora do meu amor Estava vendo lá Eu vi o Paivinha jogando Quem mais estava jogando Acho que era o Pio Como é que terminou lá Os caras ganharam Classificaram O campeão Eu não sei Como é que funciona O bagulho mano O Sharkão não participa Desse torneio pessoal Porque futebol real Não buga né mano Então não pode participar Dessas bagaças aí Ó Vamos lá pessoal Rapidão aqui É Vamos lá então O Gulitão pessoal Falta um time só Vamos enviar em live aqui Mas antes de enviar em live Pessoal O bagulho já bugou Meu Deus do céu Cara Tem que jogar WL O bagulho fica bugando O cara aí pessoal Tá farmado Só falta esse time Pessoal É loucura eu mandar Esse time aqui Presta atenção Eu já deixei farmado ali Não tenho que mandar Não tem outras opções É isso ou não é É isso ou não é Acabou as forralhas Olha aqui Daqui Ninguém dá pra mandar Todo mundo aqui É usável Dá pra mandar aqui É O Simacan O Zanetti Quem vocês trocariam ali Por exemplo Vocês colocariam Oito oito No lugar de Não dá Não tem ó No lugar dele aqui Beleza Colocaria Um oito Não tem ó Não O Lohir Precisa de noventa e um Pessoal Ranieri vai upar né Então O som Não queria mandar o som Cara Mandar esse cara aqui Mesmo Ah pessoal Antes de eu Ah rapidinho Tô viajando aqui Eu tenho dois Pera aí rapidinho Vamos ver que a gente Tira alguma sorte aqui né cara Eu tenho dois Packs aqui Dez ou três mais Eu vou abrir Esse dois aqui Manda lá pra ver Se tem alguma coisa Vem vai que vem Over auto Vou abrir esse dois Rapidão aqui ó Tá bom Bora lá Bora pro pau Um dois três foi É vamos ver Se a gente tira Alguma coisa boa É É É do Eventor Eita Ah é a Biseque 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 É É É homem né Pessoal Desculpa É homem É homem É homem Biseque 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 Não cara Eu não sabia mano Ali podia comprar Já veio oito e sete Pra mandar Mas aí complicou Agora pessoal Eu vou lá E mando esses caras Sabe na onde No duplo oito e cinco mais Rapidinho aqui pessoal Eu vou mandar aqui ó É rapidão aqui Eu tô meio ansioso Hoje cara Dresão na tweet Deu sub Pode mandar Mods Pode Então vamos lá então É Bora Caramba Cara Bora lá Vamos Gullitão Gullitão vai chegar Sharkão Depois de dois Três meses Fazendo o gullitão A gente terminou O homem É irresponsabilidade Aqui na Shark Mas tudo dá errado Chegou o homem aí Vamos usar ele E bora pro pau Irmão Bora pro pau E agora pessoal Vende quem Rodri Ou Sawa Vendemos quem Mas é Será que sem vender a Sawa Dá pra comprar o R9 E o Cruyff Vender os dois Vamos lá Vê lá Rapidinho Agamamu 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 Love Love Jojo Ó Vamos lá então Rapidão É Vamos Ó Eu acho que se a gente vender Vender o Cruyff Por seis milhões E duzentos De alguma Ah só tem Nossa Tem pouco Cruyff Pessoal Só tem três Cruyff Mano A Sawa A gente consegue vender Porque ó A Sawa Tá Por Quatrocentos e noventa Mil nós vendemos ela Vamos ver o Ronaldo Quanto tá o Ronaldo Fenômeno Pessoal Vamos ver quanto tá o Ronaldo Nazaro O Ronaldo Pessoal Deixa eu ver aqui Na tabela de preço Quanto tá o mais barato Pera aí Ó O Ronaldo mais barato Pessoal É esse aqui ó Setecentos mil Setecentos e oitenta mil É o mais barato Ó É cara Vamos fazer o seguinte pessoal Vamos Vamos jogar com o Mali No ataque E a gente Espera mano É uma hora mesmo O WhatsApp 2 mandou Vinte bits Vai ser muita hipocrisia Você usar o Glitch Por dois motivos O primeiro é que L.A. é bugador E o futebol real Você diz que não usa bugs Nada a ver O segundo é que O que foi completado Pela equipe Shark Macedo WLG Fala bosta cara Vamos lá pessoal Começa agora A WL Na Shark Macedo Shark Você é um ótimo player É um futuro promissor No trad Deve abrir um grupo De trad inverso Pera isso aí mano Deixar o Maquilili Aqui pra entrar No segundo tempo Pessoal Melhor E bota o Isso Pera aí pessoal Tô um pouco nervoso Irmão Obrigado irmão Eu nem agradeci Cara Pera aí pessoal Eu vou testar O Bonifácer Hoje a 17180 Mandou vinte bits Shark Tira essa porra Desse Maguire Ele é muito ruim Você fica falando Que esse filho É da Teste cirúrgico Quando na verdade Ele é horroroso Cara O Maguire é promessa Irmão Você está fazendo Com suas coins Igual fez com seu cabelo Cada dia que passa Caiu um pouco Burro O cara viaja Pessoal Botar nele o que irmão Botar motor nele né Motor Porque ele é bem pesado Velho Tá Eu não vou testar A Care pessoal A Care não é do meu Estilo de jogo Cara Ela é muito ruim Jogadora Vamos lá pessoal Oito de MS Bora começar Da WL E logo o Ronaldo Chega Compro o Cruyff 93 Com essa grana Não vou comprar O Ronaldo Cara Ó Tem a Renard Tote Tem vários Totezinhos ali Vários totes O cara tem Não sei se ele tirou Se ele comprou né Deve ter tirado né Ninguém compra Esses jogadores aí Bora lá Masap2 mandou 60 bits Fala Shark Eu comprei uma motoca De trilha Ela é dois tempos Vou deixar ligada Pra você ouvir O ronco da bichona Sua Sua Vamos Calma que é difícil De ligar Sua 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 Que é Sharkão Cara Acabou a derrota Evolução em live Chega de streamer Prometer e não evoluir Chega de streamer Prometer e não cumprir Chegou o dia Ele botou pressão Pessoal Mas o nariz Tá entupido Pessoal Olha o gol Que eu tomo Cara Olha o gol Que eu tomo Cara Não tá respirando Pelo nariz Esquerdo Cara Maguire Cirurgico Mandou 5 reais Sharkão Qual é o peixe Que caiu Do décimo andar Ah Ah Atum O que é isso Cara O cara Viaja Atum Mas eu acho Só pode mandar Na minha live Olha o gol Que eu tomo Cara Tomar gol Desse maluco Aí Piatek Velho Pô Olha o gol O cara Fez Mano Só fez gol Bota Esse Cara Pode ser Perder Para esse maluco Louco Da cabeça Mano Desgrama Cara Joga Joga nada Cara Seu ruim Segura o jogo Mesmo Seu Falso Vamos lá Pessoal Boa tarde Boa tarde Fica à vontade Cara Cara Você é uma vergonha Você está jogando Sério Por causa de entregada O cara te entregou No último jogo Mas daí A gente aceita uma Fazer esse papelão Que você está fazendo Porra Cara Você vai ficar Zero barra Vinte De novo Toda WL é isso Jogando mal Que só Porra O chat está cansado Disse Você é uma vergonha Com o Kroy E o Ronaldinho Virando bronze Na sua mão Porra Aprende jogar Rapaz Começou a assistir a live Agora A gente aceita Uma entregada Porque a gente Aceitou aquela Ontem Tá bom Pessoal A gente prometeu O Ronaldo Mas não conseguiu Vender o Kroy Para comprar ele E agora A gente conseguiu Vender o O O Rodri Mas o Kroy Não vende Tem que pôr Mais barato Mas o mais barato No mercado É esse Do mercado É mais barato Vamos jogando Pessoal Enquanto não vende Lá Vai dar quanto tempo Lá Fala Sharkão Te acompanho Faz tempo Pode mandar Um salve Para os meus amigos O Kiko Zinho e o Branco TMJ Não vou cair nessa não Tá me tirando Abraço Para seus amigos WL0-1 A gente estava ganhando O jogo E o cara Virou com dois gols Idiota Gol contra Que ele fez E um gol Que ele cruzou E fez o gol Vamos lá Vamos jogar Eu acho que eu vou tirar Esse cara do ataque Pessoal Colocar o Hector O Hector é bem bom No ataque Tá Enquanto não chega O nosso Vendeu Vocês é besta Vai tomar um banho Bando de idiota Vamos jogar E o que que deu lá O que que deu lá mano O pai vinha Classificou Quem foi que classificou Pessoal Estão falando Da Libertadores né Como é que foi o bagulho lá Não classificou Mas por que Tinha que Tava 4 barra 1 Os caras falaram aí Não era Não tava classificado já Foi eliminado Ele ficou quantos Era quantos jogos 5, 3 É classificou Não classificou Não é Tem que ganhar quantos Agora tem que ganhar todos Esse é o cara Irmão Esse aqui é É Ele fez Falta Ele não Sabe Ele não Sabe Ah Moleque Ó Roubado não Ele me calçou Por trás Ele me calçou Por trás Irmão Eu fui chutar E deu bote Pessoal Foi mal Futebol real Não dá bote Bora Eu fiz coach Na loucura Da minha mente Pessoal Eu sonhei Que eu tava Eu mesmo Ensinando eu Fazer coach Dando coach Pra mim mesmo Cara Vocês podem ver A gameplay evoluiu Não é mais Aquele besta de antes Olha a boca Cara Olha isso aí Cara Olha o que você fala Olha isso aí Cara Só tá acontecendo Isso hoje Cara Os caras tão empatando Virando em cima de mim Com esses gols idiotas Aí Não foi uma guarda De novo Não Não foi uma guarda De novo Não Galvão Galvão Bueno Profeta Mandou 11 reais E lá vem o adversário Tocando a bola Lançamento Olho o gol Olho o gol Olho o gol Gol ou Do adversário E que golaço Ah tava impedido Cara Ainda bem mano Vagabundo Boa tarde Ronaldo Fenômeno Aqui Passando diretamente Para falar pra você Pra não me contratar Tá bom Não me contrata Eu não quero mais jogar futebol Muito menos jogar futebol Num time igual o seu Shark No meu tempo de jogador Era pedalada Era corrida Era trivela de fora da área Era chapada de fora da área Era travada no motel E agora Você quer me contratar Pra futebol real Não me contrata Eu me nego aí Que f*** João Vitor 2 77 Deu resubre 3 meses Loro 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 Shark E ruim E muito ruim Vamos Shark Quero ver As 9 Tem obrigação Com esse time Obrigado Joãozão Pelo 3 mês Irmão Novo barbinho Para você Joãozão Valeu Joãozão É nóis Irmão Chupa Chacão Tá on Tô evoluindo em live Pessoal Rapaz Tô jogando muito Meu chato Orgulhou de mim Mandou 5 reais Desinstala Porra De seu jogo Seu careca Sem futuro Vai comprar Tadala Seu brocha Comprar Aí ó O que você fez eu fazer Aí ó Idiota Bora Bora Chacão Chacão Maçou Esse maluco Pessoal E o cara Jogava bem Irmão Não é entregada Não o cara O cara É ruim mesmo Pessoal Quer dizer Ele é mais ou menos O cara Com Haaland Totalmente Dequilibrado Ali no ataque Haaland Kane O cara Totalmente Duro Pessoal Gol Vovó Mandou 5 reais Você não tem Vergonha De falar Que é futebol Real Só fazer Gol Vovó Seu ator Safado Futebol Real Farsa Não Cara Não Aqui Não é Falso Aqui é É dentro Da Hilux Puxa É campo Fute Fute Oh Delícia Ganhar Cara Vitória Me enche De dopamina Cara É Vendeu Vendeu Cruyff Eita Vamos Caramba Pessoal Ó Você é louco Cara Bora lá Comprar o R9 Agora WL Ah irmão Primeira vez na história Que eu vou fazer 9 barra 1 Na WL É Vamos lá pessoal Já comprar o R9 Cara Eu acho que Ô mod É Eu já tirei o R9 Já Já tirei o Ronaldinho Gaúcho Em pack Já Nos FIFA Passado Né Mas Eu já tirei os dois Mesmo time Eu vou Depois Abrir meus Não aqui lá Eu vou abrir Offline E vou printar Meus times lá Mostrar pra vocês Depois Eu acho que Eu já tive um time Com o R9 R10 Junto Eu acho que Eu já tive Tá chegando Pessoal No lance Economizando 90 mil Muito obrigado Chegando ele Ronaldo Nazário De Lima Já foi casado Com a Sicarelli Com as Ronaldinhas Bem-vindo Chegou 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 Ele é ruim demais O Shark é ruim Cariri Cariri E o Magui Não vai sair nunca do time Porque ele não pega uns Muito menos classifica Ai que susto Ele é ruim Bora Cala a boca Vamos jogar Vamos treinar o homem Pessoal Olha isso R9 E R10 Eu vi esses caras Jogarem a Copa 2002 inteira 2006 também Mas mano Esses caras aqui São pra mim Depois de Pelé Pessoal Esses dois Pra mim Esses dois Em terceiro Romário Ali Eu vi jogar O Pelé Eu não vi Mas eu vi vários lances Né cara Então Esses dois Pra mim São os melhores Que o Brasil Já teve Um dia Tá ligado Depois de Pelé Hoje em dia A gente tem Neymar Neymar não ganhou nada A gente tem ali O Romário ganhou a Copa O Romário é muito bom O Rival também E eu Deposito hoje As minhas fichas Que será ainda O melhor do mundo Coisa que o Neymar Nunca conseguiu Não vai conseguir Bini Jr Ele vai ser Mulher do mundo Eu dou dois anos Cara Dois anos Pra ele ser Mulher do mundo Vamos lá Ronaldão Vai trazer pra nós As onze É o que eu espero Irmão Achou Pessoal Adversário É o grande Dipirono São Paulino É um time É um time modesto É um time bom DP no ataque É sacanagem Mas o DP Parece que é bom Né Vamos pro Garrin Chacão Não tem coins Ah agora a gente Pra que? No lugar do Malen É Uma boa ideia Né Vamos lá O homem já viu Que eu tô com o Ronald Tá em choque Tá em choque É o fenômeno É É o fenômeno É o fenômeno Carmo irmão Fica triste não Cara É o fenômeno Bora Fenômeno Vamos lá pessoal Focar aqui Irmão Meu Deus Cara Boa Não Boa Caçador pessoal Caçador É caçador Não tem Contra negativa Pegando um cara Bom desse mano Irmão Você caçou Pra que você fez isso Nada a ver Fui testar o Ronaldo Aqui mano Pra que fazer isso Qual que é a sua Tio Ô Modis Tá tudo certo Com a live Modis Modis Tá tudo certo Com a live Modis Ô Modis Tá tudo certo Com a estrinha Aí Modis Ô Modis Tá tudo certo Modis Cala a boca Tá tudo certinho Aí Modis Ô Modis Me respeita Cara Faz essa merda Aí cara Chacal Troca a fita Manda os 5 reais Puxar com o cara Falou a verdade Ali Troca a fita Tá ficando repetitivo Cara Toda a live Handler Joga Mandou 100 bits Chacal Você é mais Que esses a ter É o S O S O S O S O S O S Todo dia Pessoal caça E você fica chorando Todo dia Muda a fita Shark Quem concorda Digita 9 E ruma Zero no 20 Eu te desmola Cara Você dá sub Desse jeito Cara Vai dar um ano de sub Com essa merda Pessoal Você aqui é um caçador Ele caçou a gente Porque ele tem inveja Essa é a verdade 70 bits Aí Chacal Você tem o direito De ficar de bico calado E focar na melhora Da sua gameplay Nenhum melhor coaxe do mundo Resolve essa sua gameplay Horrível Ronaldo Fenômeno Nal faz milagre Seu mercenario Cara O dia que liberar Pra denunciar É cara que faz mal Assim A gente vai denunciar Mas por enquanto Não tem porquê Pessoal O jogo Tinha que fazer isso Pra nós A gente deixar Denunciar esses caras Pra ele tomar Ban Porque esse tipo de coisa Atrapalha Entendeu Criador de conteúdo Não tem nenhuma Proteção Entendeu É só essas merda Aí O cara com o time Desse aqui Tá com inveja Do Charcão Fazendo essa merda Aí É pra você ver O problema é ele Pessoal Não sou eu Ele é o problema Só eu E eu vou acabar Esse jogo Vou esquecer que ele existe Não Caçador Pra mim Os outros lá Eu lembro Porque eram meus amigos Beleza irmão Obrigado Five Star Não lembro de Caçador Os outros lá Eu lembro Porque eram meus amigos E dão traída Depois Vamos lá Pessoal Vamos lá Pessoal Ai meu Deus Buscar o trade Barra trade Pessoal Seria um sonho Hein Ó Ronaldo Não Dentro da área Pode Pessoal Boa Ronaldo Ronaldo Né pessoal Ronaldo Né Boa É Que pênalti é esse É eu É eu Meu Deus Meu Deus Cara Tchau 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 Põe jogo! Com dificuldade de tocar certo essa porra dessa bola! Olha aí, cara! Qual dificuldade? Vai tomar no seu nariz, seu idiota! Pô, eu fiz isso aqui, ó! É isso aqui, ó! Ó! É lá, ó! Tocou no pé do cara! Fala, Chacão, meu amigo! Isso aí, mano! Olha só, cara! A dica, uma crítica construtiva aí a respeito da tua gameplay. Cara, muitas das vezes é bom drivoar, é muito bom dar pedalado, barulho, nem você vai esponar, você vai lá, eu fiz o gol, foi mó golaço. Mas, cara, às vezes você tem que ser mais objetivo dentro da área, cara. Se você pegou a bola com o shouter, você poderia ter muito bem avançado dentro da área e chutado, mas não, você quis dar barulho. Aí, muitas das vezes, isso, no final, isso falta, cara, sabe? Isso aí pode prometer uma vitória, mano. É isso, mano! Tamo junto aí, em busca do nosso centro. Entendi, cara! Obrigado, cara! Tem razão, irmão! Eu vou tentar chutar mais, cara! É que o autoblock vai pegar! Marinho! Marinho 80! Valeu aí pelos seus três meses, irmão! Não tem jeito, pessoal! Mano, não tem como, cara! Tudo sobra pro cara, mano! O cara vai lá e mata, mano! Não tem como, cara! Não, tocou pra ninguém, Chacau! Você forçou o passe ali agora. Bom, ali teve uma ação minha, pessoal. Não devolveu o gol, porque teve uma ação minha. Eu entrei na frente da bola. Eu entrei na frente da bola. Não, não devolveu, porque teve uma ação minha. E eu fui lá pra antecipar a jogada dele. Não, não tem essa, pessoal. Eu sou honesto. Eu devolvo o gol quando eu faço errado. Vamos! Vamos lá! De pouquinho em pouquinho, nós vai metendo. Gol! Hehehe! Olha que paulada, pessoal! Que paulada! Assim que vocês gostam? Vamos! Botamos fogo no jogo! É muita pressão, pessoal! Pressão anual, pressão anual! Pressão anual! Pressão anual! Vagabundo, né, cara? Tentei, pessoal! Fui, dei meu melhor, cara! Eterno de seu! Mas só tem política nessa live, velho! Eu peguei, ó... Já peguei o Lula, Bolsonaro, agora é eterno de seu! É só política, velho! É, agora... Deu de seu, agora! Vai tomar, amiga! Vai doer só um pouquinho! Vai doer só um pouquinho! 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 Aqui é o Charcão! A luta é em choque, pessoal! Vamos pressionar! Vamos pressionar! Vamos pressionar ele, cara! Ele tá abalado! Tá abalado! Ele viu o time do Charcão! Milionário! Ele falou assim... Pô, eu tô abalado! Brigando pela bola! Pô, olha isso, pessoal! Olha aí! Ninguém pega a bola, cara! Eu tirei o goleiro do campo, velho! Eu tirei o goleiro do gol, cara! É só chegar na bola! Pelo amor de Deus! Tomar gol desse Ronaldo aí, cara! Aí, ó! Agora eu vou tomar virada! Isso aqui, ó! Não joga porra nenhuma esse moleque, cara! Vai lá! Vai tomar banho, velho! Vai se fuder, cara! Jogo idiota, mano! Você é louco! Toca errado a bola! Faz toda jogada errada! Pra ajudar esse... Aí, cara! Vamos! Olha o homem aí! Vamos! Não, imagina o Ronaldinho na cadeia jogando, pessoal! Os caras iam ter ficado louco lá, mano! Vai se fuder! Vamos, Chacão! Bora! Chupa! 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 Olha isso! Tomar banho, cara! Tomar gol desse... Pelo amor de Deus, cara! Já era, pessoal! Já era! Perdemos o jogo de bobeira, cara! Perdemos o jogo de bobeira! De bobeira, cara! Ó, não consegue marcar mais! Ah, quer saber, cara! Ah, quer saber, mano! Vai pra p... Quem que é você, seu... Acabou o jogo de bobeira, cara! Acabou a live, galera! A gente termina esses jogos de bobeira, cara! A gente tem um jogo de bobeira, cara! E aí´m... Essa coisa é a coisa que está me ligar... E aí...